E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no Falcon BMS, dando sequência àqueles vídeos que eu quis fazer esse ano para o Falcon, que é mostrar os armamentos que o DCS World irá usar. Olá, estamos usando aqui o Falcon BMS e vamos tentar mostrar os armamentos que o DCS World, que o pessoal lá diz que até o final do ano vai estar disponível, que eu duvido. Mas mesmo assim eu resolvi fazer uns vídeos com os armamentos que eles nos deram com uma listinha lá. Por isso vamos continuar aqui, vamos criar uma missão aqui para uma GBU-31. Eu não sei se eu uso a 31 ou a 38, porque a 32 o Falcon BMS não tem, por isso bora lá. Vamos criar uma missão aqui. Vamos criar uma missão para ficar mais fácil de vocês entenderem. Vamos colocar a aeronave bem aqui, como vai ser uma missão de treino em Kangnung. Tem de criar uma missão, porque senão vocês não vão entender a lógica do travamento do alvo da GBU-31, que não é por leis. Deixa eu ver aqui. Vamos, eu adiciono uma aeronave aqui. Beleza, tá aqui off. Ace, vou voar sozinho. Não sou aí, sou treino. Ou será o F-16, bloco 52. Esse aqui tá bom. Beleza. Vamos salvar ela logo aqui, para não ter problema. Vamos tirar um pouco desses A-Points aqui, não precisa disso aqui tudo. Mas toma cuidado na hora que estiver tirando, senão o programa não aceita. Acho que esse aqui eu posso tirar também. Beleza, só esse aqui. Vamos salvar de novo. Beleza, só conferir aqui os A-Points. Tem um, dois, três, quatro, cinco A-Points. Beleza. Vamos pegar o nosso armamento aqui. Vamos dar uma limpada aqui. Armamento AG. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui, eu tenho a GBU-31, versão 1 e versão 3. Eu tenho a GBU-38. A GBU-38 é uma bomba pequena. Por isso, vamos usar... Deixa eu ver aqui. Ah, tem outra coisa. Aqui, toda vez que você coloca alguns armamentos, o TGP já vem junto. Essa bomba, praticamente, é uma bomba de GPS. A ferramenta do TGP aqui, seria mais para identificação visual. Querendo ou não, o foco BMS te enfia isso aqui. Então, não tem jeito. Tem de levar ele. É, vamos colocar mais uma bomba aqui. Quer ver? Está para baixo. Preciso levar duas. Duas, duas, duas. Está aqui. Duas GBU-31, versão 3. Vamos pegar um alvo lá, bem resistente. Bombas. Essas vão, praticamente, uma bomba de GPS, né? Vou colocar outra carga aqui. Tanque de combustível. Armamento. E armamento. Apesar de não precisar, vou colocar um sensor aqui. Só para ficar uma carga completa. Basicamente, a carga dele é esse aqui, para que vamos usar. Vamos salvar aqui de novo. Beleza. Vamos colocar um alvo aqui. Acho que é a arma. Beleza. Esse X aqui, olha aqui. Só dar um recom aqui. Ah, é aqui mesmo. Aqui tem os bunkers. São quatro bunkers. Vamos destruir dois deles. Com aquela GBU lá, dá para fazer o teste de boa. Beleza. 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 Só voltar ali. Que distância estamos do alvo? Estamos, mais ou menos, umas 60 milhas. Beleza. Vamos adicionar ele aqui no nosso plano de voo. Quando eu digo plano de voo, é o seguinte aqui. Esses cinco A-Points aqui, são A-Points de navegação. Vamos colocar mais dois, que estarão lá no nosso sistema de navegação. Que serão usados como A-Points para marcar os alvos aqui. Através do TGP. Através do TGP. Eu acho que eu falei besteira, mas tudo bem. Bora lá. Vamos dar um recom aqui. Vamos colocar eles como alvo 10 e alvo 11. Vamos pegar esse bunker aqui. São quatro. Vou lançar só duas bombas. Porque a ideia é lançar as duas bombas ao mesmo tempo. Essa GBU 31 e 38 aqui no falco tem isso. Vamos colocar aqui no ponto de navegação. O STPT. O designação do TGP. Aqui é 10. Dá um aceite. Salvo aqui. Salvo aqui de novo. Não é bobo. Dá um recom aqui de novo. Procura o outro alvo. Esse aqui é o 10. Vamos colocar esse aqui é o 11. Eles estão todos um próximo do outro. Salva. Salva aqui de novo. Se não salvar aqui, não registra. Salva na missão de novo. Só dá um recom aqui para vocês verem. Aqui, ó. Aqui tem dois e aqui tem dois. E point 10 e 11. Vamos salvar aqui de novo. Só por peso de consciência. Beleza. Dois alvos salvados no nosso plano de navegação. Vamos sair aqui e mostrar para vocês. Salvado. Aqui, ó. Vamos dar um para ele carregar aqui. Beleza. Aqui, ó. Data Catrini. Você dá um load. Ele vai ler tudo que você salvou lá no... No mapa de construção lá. Vamos procurar o waypoint 10 e 11. Beleza. O 10 está aqui. Lembre-se que o 10, as coordenadas final, é 45, 272. 45, 272. E o 11 é o 45, 580. Você pode salvar aqui. Pronto, hein? Já está pronto. Pode entrar na aeronave, decolar e selecionar os waypoints 10 e 11. Que a bomba vai cair exatamente nessas coordenadas. Por isso, acompanha aí. Bora lá. Ok, ok. Já estamos aqui dentro da aeronave. Vamos começar a missão na rampa. Porque, como vocês podem ver aqui, a aeronave está calçada. Se você não der partida e não tiver o rádio funcionando, você não vai sair do chão aí não, viu? A ideia de dar uma partida é para praticar, pessoal. Se bem que vamos dar aquela partida rapidinha, sem nenhum teste. É só ligar a aeronave, ligar o rádio e picar a mula. E durante o trajeto até o alvo, eu vou ver se eu corto algum pedaço para o vídeo não ficar longo. Por isso, bora lá. O bacete aqui é ligar quase tudo. 20%. 20%. Dá uma mexidinha aqui na manete. E aí ele carrega sozinho. Lata manete. Beleza. Vou esperar ele terminar de carregar o sistema de navegação. Deixa eu ver aqui. Só para ficar mais bonito aqui dentro. Esperar o sistema de navegação alinhar aqui. Luz no painel. Aviônica e efeito IFF. Beleza. Limpinho. Sistema carregando. Está tudo ok. O tacando dessa base, se não me engano, é 56. Depois eu configuro o rádio. Falei 56. Não vai voltar para a base, mas não vai voltar para a base, mas mesmo assim, só por rápido. O teste de lâmpada aqui também não vou mexer em nada. É só espelhar. Só espelhar a linha aqui e picar a mula. E depois selecionar o Zaypoint 10 e 11 e chegar até o alvo. Se eu ligar o rádio aqui agora, o pessoal de torno vai ficar enchendo o saco no meu ouvido. Mas para isso eu tenho de configurar aqui. Depois eu configuro antes de sair da rampa aqui. Senão o pessoal da torno fica te barulhando. Está derrubando. Cai fora, cai fora, cai fora. Só esperar terminar de alinhar aqui. INS. Está alinhando. O radar também está fazendo os seus check-ups. Beleza. Se não me engano, a frequência aqui, o HF, VHF, Kang-Nung, 334.9. VHF, 126.2. Beleza. Radar, ok. Manda uma olhada lá fora. GBU 31. Opa, alinhamento completo. Vamos terminar isso aqui e passar para a navegação. Beleza. Do lado direito. Beleza. O nosso Zaypoint que eu criei aqui. Eu coloquei o mino possível. Vamos voltar aqui. Agora o rádio. Deixa eu ver. Vamos usar o VHF, que é o 2. Não, não gosto de VHF. Vamos usar o HF. A frequência aqui é 3349. 3349. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 9. Enter. O que que eu falei? Vamos pedir o pessoal da lá de terra para tirar os caos. Espera aí. Vamos pedir o pessoal da lá de terra para tirar os caos. O que é o pessoal da lá de terra para tirar os caos. O que é o pessoal da terra para tirar os caos. Ok, bora lá. O que é o pessoal da terra para tirar os caos. O que é o pessoal da terra para tirar os caos. O pessoal da terra para tirar os caos. O que é que eu falei? O torre chata. Vamos decolor, decolor, decolor. lembre-se bem, estamos pesados vamos ter que usar o pós-combustor aqui para decolar avisar se vem alguém, você não fala não doido para eu cair fora Hanway 08 Kang Nung é, missão completa completa se você voltasse para a base não, não vou voltar peraí mano, é só alinhar aqui tudo ok, tudo ok são nove e doze, nove e onze vamos decolar, bora lá opa, vai dar uma coçada aqui pessoal bora lá calma filho, já estou indo desespero é esse já disse pay point dez a minha esquerda bora lá bora lá beleza e ponte dez vamos manter o nariz dele com cinco beleza, vamos deixar ele subir agora beleza beleza né pessoal estamos a cinquenta e nove milhas náuticas do alvo quando tiver próximo de trinta e pouco eu volto com o vídeo aqui já já volto e aí e aí galera estamos aqui na reta final para lançar novamente a GBU31 vamos ligar o os sensores aqui e o armamento que ele precisa carregar está mais ou menos quarenta e sete milhas do alvo o vídeo anterior como vocês podem ter visto eu lancei uma bomba só e ela nem vamos dizer assim ela só arranhou aquele bunker por isso vamos lançar agora duas bombas no mesmo alvo isso aqui é a mesma missão só que eu estou na reta final aqui estamos a quarenta e quatro milhas do alvo e eu vou postar também a gravação a CMI também nós vamos ver a bomba acertando o alvo lá para ver o efeito gráfico e depois a gravação a CMI enquanto isso a aeronave faz o seu alinhamento aqui armamento desligado dezoito mil peças quando ele estiver em RDI aqui porque está pronto quarenta milhas do alvo se eu fosse usar o TGP aqui para a identificação visual eu precisaria configurar o laser aqui mas como nós não vamos usar não há necessidade isso aqui é uma bomba GPS INS INS um pouquinho para a direita vinte mil peças trinta e cinco mil trinta e cinco milhas R03 vamos ligar o armamento beleza opa só estabilizar isso aqui mas sete beleza tudo ok RDI vamos lançar vamos lançar duas bombas no mesmo alvo no vídeo anterior eu lancei bombas em alvos diferentes agora vamos ver se eu lançar duas bombas no mesmo alvo ele consegue destruir aquele bunker tem um canal de um piloto da reserva se eu não me engano acho que ele falou foi isso piloto da reserva da força aérea vamos ver se eu pergunto no canal dele do youtuber como ele sabe vamos ver se ele libera essa informação como ele sabe se um armamento vai destruir determinado alvo aqui é só na experiência lá no descenso world não tem essa informação está vendo a setinha aqui olha ela aparecendo aqui vamos começar a gravar aqui porque senão não vai dar tempo ACMI gravando vou perguntar o piloto lá como é que ele sabe se essa informação não é classificada se uma bomba de duas mil libras vai destruir determinado alvo vou ver se eu consigo tirar isso dele que ele posta vídeos da experiência dele da força aérea vamos ver se ele libera essa informação para nós depois eu comento aí nos vídeos se ele respondeu ou não vamos lançar duas bombas no mesmo ovo está gravando o ACMI também vou postar no final do vídeo desse aqui como não posso lançar as duas ao mesmo tempo tenho que lançar uma e depois a segunda bora lá a gente vê como é que vai ser o uso dessas armas lá no DCS World F16 lá no DCS World aguarde aí pessoal vai descer vai descer se ele girar um pouquinho para a direita para lançar outro beleza vamos deixar ele dando voltinho aqui beleza tá gravando aqui depois vou mostrar lá para vocês verem também vamos ver o efeito gráfico aqui chip set depois aspa visão de satélite beleza agora vamos ver se ela não destrói aquele bunker acho que essa é a segunda bomba essa é a primeira cadê a segunda beleza olha o efeito gráfico aqui vamos afastar um pouquinho vamos ver se agora destruiu tá vendo essa é a informação que eu queria e eu quero como é que eu vou saber se uma bomba vai destruir determinado alvo joguei uma bomba aqui e parece que o treino arranhou agora joguei duas e destruiu e as vezes você lança um armamento muito pesado para um alvo muito frágil essa informação nós precisamos ir no canal espera aí vou mostrar lá a gravação a cmi já já eu volto e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí